A cidade de São Felipe do Oeste recebeu na noite da última quinta-feira, 20 de junho, o cantor gospel Matos Nascimento, na décima edição da Expo Felipe. Na primeira noite de festa da décima Expo Felipe, a participação do grande público foi de forma diferenciada, onde prestigiou o grande show de Matos Nascimento, uma referência da música gospel, e o seu jeito irreferente e tão descontraído de como conduzir o show, alegrando a toda a plateia presente. O público enalteceu a iniciativa do prefeito por trazer um artista gospel como uma das atrações da festa agropecuária. Maravilhoso, né? E ainda mais que eu sou fã do Matos Nascimento, né? Muito bom. Bom demais. Muito descontraído ele, isso também se torna o show mais agradável. É, e falando bastante de Deus também, né? Maravilhoso. Esse evento está sendo maravilhoso, a nossa abertura aí da nossa festa. Gratidão a Deus pelo nosso prefeito Ney, trazendo hoje o cantor Matos Nascimento para estrear aí o nosso evento. Gratidão a Deus pelo Matos Nascimento no nosso município na noite de hoje. Foi muito bacana, o povo foi junto com a Record para cima, como a Record é uma televisão que está sempre cobrindo tudo. Eu acho que o povo gostou bastante e quer que eu volte no ano que vem, eu vou vir com a banda, vai ser muito bom. Durante todos esses anos de carreira, o que mais marcou em sua vida aos palcos? Foi o que eu contei aqui do cinema lá na Bahia, que a mulher vomitou um câncer enquanto eu cantava. Depois que zombaram de mim um jovem lá pulando, eu mandei parar. Zombaram, eu mandei para escutarem que eu ia cantar e cantando o hino, a mulher vomitou o câncer que estava dentro dela. Aí houve o temor de Deus e muitos se converteram. Para o empresário Alberto Ribeiro, fã do artista, foi um presente receber Matos Nascimento em sua cidade. É de grande importância porque primeiramente o prefeito trouxe o Matos Nascimento, que é um homem de Deus, para primeiro abençoar, para abrir as portas para tudo que aconteça, venha acontecer tudo bem. E o Matos Nascimento é um homem de Deus, eu creio nisso e sou fã de Matos Nascimento porque tem as músicas abençoadas. Para o prefeito de São Felipe do Oeste, Neida Paiol, a décima Expo Felipe tem uma programação diferenciada e a vinda de Matos Nascimento era um desejo de atender o público góspel. Na verdade, para nós é uma satisfação, é pela primeira vez que a gente traz um cantor de renome nacional, góspel, e isso aí é um compromisso, uma dívida que a gente tinha com esse segmento da sociedade e hoje esse compromisso está sendo cumprido aí para toda a população de São Felipe, gratuitamente um cantor de renome nacional dessa categoria góspel. Amanhã teremos a abertura realmente do rodeio show, rodeio com shows regionais que é Cléber e Gustavo. No sábado tem outra atração nacional que é o Forró Perfeito. E no domingo também temos o encerramento do rodeio e mais, a terceira etapa do campeonato estadual de motocross que também será sediado dentro do município de São Felipe. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus, Cristo Jesus. Não vivo triste, estou sempre alegre, tenho certeza, sei em quem tem o grito. Jesus é lindo, sempre vence, não perde, liberta, salva e encontra o perdido. Cadê o coral? Aleluia!